Eu vou até Campo Grande, nos estúdios da CBN, hoje com o Matheus Adriano para falar os destaques nesta manhã aí em Campo Grande. Bom dia, Matheus! Bom dia, Israel! Bom dia a toda a nossa audiência! Hoje eu venho falar um pouco de esporte, porque depois de seis anos, Campo Grande volta a receber o Campeonato Brasileiro de Motocross. Nesse fim de semana, será realizada a quinta etapa da competição, com disputa em 11 categorias. A pista, montada no Parque Jacques da Luz, conta com 1.700 metros de extensão. Ela foi construída recentemente e possui curvas fechadas e retas de alta velocidade. De acordo com a programação da Confederação Brasileira de Motociclismo, os treinos livres começam no sábado, dia 26, que é aniversário de Campo Grande, às 8 horas da manhã. As provas oficiais já começam no mesmo dia, com disputas nas categorias MX-5, MX-4 e Nacional, começando às 4h40 da tarde.